E aí galera afirmeza, sou Júnior Pereira, tenho 26 anos, sou aqui mesmo de São Paulo. Tá sendo muito importante eu estar participando desse evento aí do Kicks TV. Pô, tem muita gente que não tem oportunidade de estar correndo os campeonatos. Agora é a oportunidade de a gente tá recolhendo as imagens que a gente tem e tá pondo no vídeo e tá mostrando pro Brasil inteiro. Tem algumas imagens minhas que estão guardadas de 2008 agora até 2010. Tá sendo empolgante a gente filmar, porque a gente sabe que mais pra frente vai ter um retorno pra nós. Pô, valeu aí os cara que tá dando uma força pra gente. Boa sorte, todo mundo tá participando também, de São Paulo, Brasil. Kicks TV também, da hora pra ter a oportunidade pra gente. Não é vocês mano? Tchau.